Um minuto para falar sobre PGR e abre investigação contra a Podcaster Monarque e o deputado Kim Kataguiri? Pois é, quer dizer, o que não me surpreende é esse negócio do podcast de falar bobagem, porque o que a gente tem hoje na internet é um território liberado da bobagem. Agora, problema de quem dá audiência, muita audiência e muito dinheiro para uma gente despreparada, que não junta Lé com Cré, não sabe o que está falando. Agora, me surpreende, é um deputado federal, de certo destaque, está ali e ainda corroborar com esse tipo de posição. Acho muito bem feito, é ótimo que se tome alguma atitude, agora que as pessoas também precisam prestar atenção com quem elas ouvem, a quem elas dão audiência e a quem, principalmente, elas dão dinheiro. uns amadores na área de comunicação, amadores despreparados, produtores de bobagens, é isso que são. Corte e grossa. E a Tabata Amaral foi ali e tentou, enfim, equilibrar a situação, disse não é crime, é crime, foi muito clara na fala dela. Não, fez o papel dela, fez o papel dela e fez o contraditório, me surpreende o outro deputado. Não é, Dora? É, e o outro ficou muito tranquilo porque esse já foi o discurso dele, né, do Kim por muito tempo. Não, a pessoa tem que ter o direito de ser um idiota. É, cometeu crime, meu queridinho, aí já não dá. Olha, eu tenho um contraponto.